E aí pessoal, aqui é o Pedro do canal Lotto Gamers e eu estou olhando aqui para a tela para ver se estou gravando Hoje eu vou ressortear o Counter Strike Global Offensive, eu fiz o sorteio e a pessoa para quem eu sorteei não entrou em contato Eu sempre dou 5 dias para entrar em contato, mas ela não entrou Então eu vou ressortear, eu já estou aqui com o pote dos desejos Ah não, é o pote do... Opa, a câmera virou aqui, deixa eu... Opa, aqui, é o pote com os nomes, né, que está aqui Eu sempre vou estar olhando ali para a tela porque quando eu usava a outra câmera para gravar Eu tinha... Eu conseguia ver pela própria câmera, né, o que eu estava gravando Mas dessa vez, ela pirou de vez da última gravação para cá, ela não quer mais gravar, ela tem vida própria Agora ela paga as próprias contas, então ela não quer mais saber de gravar, né Ela tipo... Ah, eu não vou gravar, ela pega e fica mudando meu áudio, a desgraçada e daí fica horrível os vídeos, né Eu estou usando um Playstation Wii para gravar Vocês não tem noção, eu vou mostrar para vocês, vou usar esse daqui como espelho Olhem as luzinhas aí, ó Estão vendo? Essa luzinha vermelha e azul aí Esse daí é um Playstation Wii, não dá para enxergar bem porque não tem um espelho aqui, né Eu não vou pegar porque eu estou com preguiça Mas também porque eu estou com pressa para fazer esse sorteio aí porque eu já estou atrasado, né Eu não tinha como gravar, não sabia como Daí eu pensei, pô, vou pegar um... Vou ver se essa Playstation Wii aceita no PC Fiz o teste aí, fiquei um tempão testando e agora descobri que dá E o legal é que ela tem um microfone embutido e um microfone de quatro canais, né Então é bem interessante, né Quatro canais eu digo porque ele tem quatro microfones, se eu não me engano, é alguma coisinha Mas vamos lá, o sorteio está aqui Eu coloquei o... Na verdade eu peguei aqueles... Da última vez que eu sortei eu peguei os nomes E joguei os papéis com os nomes e joguei dentro da gaveta aqui Agora eu peguei de volta e coloquei aqui dentro Eu só tirei o nome do último sorteado até que ele não respondeu Ele perdeu o direito de ser sorteado, né Agora vamos sortear outros e coloquei o nome do novo integrante aí na lista dos inscritos Mas vamos lá, eu vou chacoalhar como sempre, né Tem que dar aquela chacoalhada Aqui, faz barulho Vamos lá Opa Eu não sei a qualidade, vocês tem que me falar que qualidade que fica esse vídeo aí com essa câmera, né Porque agora eu só tenho ela mesmo E vai lá, eu nem vou... Ó, eu vou fechar até os olhos aqui pra fazer isso Peraí, deixa eu ver se eu tô gravando, né Tô Opa Peguei um aqui E... JJ Ardel BC Tá aqui, ó Beleza Tá aí, tá o sorteio de novo, hein É... Outra coisa que eu queria incrementar nesse vídeo Se eu conseguir, porque eu vou, talvez, eu vou ter que usar outro programa pra editar Normalmente eu uso o Sony Vegas, mas hoje eu acho que eu vou ter que usar o Camtasia Porque é o único programa que eu achei que consegue gravar o... a câmera, né Na verdade eu tô usando uma versão ainda de teste do Camtasia, né Não compensa comprá-lo se eu não sei usar ainda, né Eu vou fazer um teste aqui, né Ok Eu vou... Ah, eu vou acrescentar aí no final do vídeo Porque eu sempre falo do Mag, né Porque a galera acha que eu jogo mal Mas tem um jogo que eu jogo bem que é o Mag E eu vou trazer um vídeo mostrando Eu jogando... Eu jogando não Eu vou trazer um vídeo mostrando o jogo, né Como que ele é, porque muita gente não conhece Por ele ser um exclusivo do Playstation, né Do Playstation 3 Mas é isso, eu tenho que vir aqui pra achar onde que eu vou cortar a gravação É... Se gostaram, joinha dos favoritos O sorteado tem os 5 dias Para entrar em contato com o e-mail aí No... 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 Que tá aí sempre na descrição do vídeo Ou pelo Facebook Ou pelo... Pela... É... Por qualquer jeito que tiver aí por baixo aí Que você achar aí na descrição do vídeo Pra mim... Te... Pra mim pegar tua conta na Steam pra me te enviar o jogo Se você já tem o jogo e tá afim de outro na mesma faixa de preço Eu mando esse jogo que você estiver afim aí Então é isso É... Fui, falou, até mais E aí 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 E aí